Você vê esse bar? É mais um barco? Não, é um barco! Quem, Tomás? É um barco? É um barco, não! Não? É um barco! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Como você vai brincar? Eu estou brincando com meu pau! Eu estou brincando com meu pau! Não! Não é para fazer isso, Matheus!